Olá, sou eu. Tua loira tropical, amor local, sempre, sempre de filial. Lembras-te de mim? De nós? Das tardes enxurrascadas, sentadas e noitadas. Sempre ao sabor das tuas gargalhadas. E que sabor, tão intenso quanto a nossa paixão. Eu sou garrafa, tu és copo. Eu sou gelo, tu és sede. Eu sou teu ouro, tu és meu tesouro. Nossa história começou ontem, começa hoje e começa sempre da mesma forma. Eu, tu e uma sede insaciável de viver, vencer, amar, dançar. Vem até mim. Te espero mais premium que nunca. Da tua querida Eka.